Eu era uma biã, essa música se chama Biã, e foi quando eu iniciei no candomblé, 14 anos atrás. Gratidão, temos muito velha de ser. Gratidão, temos muito velha de ser. Gratidão, temos muito velha de ser. Sim, vou sofrer a quem dizer, se o caso é de samba, se a roda é de bamba, não sei me poder. Gratidão, temos muito velha de ser. 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 Por isso que a noite me faz tão feliz, é a força que vem da raiz. É a força que vem da raiz. Gratidão, temos muito velha de ser.